Oficina e Automecânica, dois amigos, Engie Joca, Valeu Lourão e Wilson Se eu bebi, não foi por causa de você, posso chorar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você Se alguém falou, que andei mostrando seu retrato Isso é conversa, a sua vida quer saber Não me interessa, eu te asseguro, eu nem me lembro de você Deve ser outra pessoa, ou caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu Você também assumiria, e já me esqueceu Hoje é dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro te abrir Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba Coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa, ou caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu Você também assumiria, e já me esqueceu Hoje é dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril